E a Secretaria de Saúde do município de Santo Inês deu início a um projeto denominado de vacinação nos bairros. Esse projeto visa aproximar ainda mais os pontos de vacinação da população de Santo Inês. Quem vai falar sobre esse projeto e os objetivos também é a Daniela Ripardo, que é coordenadora da imunização aqui no município. Daniela, objetivo maior de quem não se vacinou levar essa vacinação bem mais próxima dessas pessoas. Sim, nós estamos descentralizando essa vacinação para estar levando o ponto mais próximo das pessoas. Aquelas pessoas que não podem se deslocar por algum motivo, não podem ir ao nosso ponto fixo que é na Semed, tem a oportunidade de ter a vacina mais próxima de sua casa. Nós temos nesses pontos de vacina nos bairros a vacina contra a Covid, nós temos também a vacina de rotina para crianças, adultos e adolescentes. Temos também a vacina de campanha da poliomielite e da multivacinação. Lembrando que a campanha da multivacinação e poliomielite foi estendida até o dia 30 deste mês. Falando em vacinação, como é que está essa situação da vacinação, principalmente contra a Covid? A poliomielite a gente sabe que está com déficit, as pessoas estão comparecendo de forma bem pouca, deixa a desejar. Como é que está a vacinação da Covid? Muita gente ainda não se vacinou, não completou o ciclo? Sim, nós temos muitas pessoas sem completar o esquema vacinal, principalmente as crianças. Então, muitas crianças ainda não iniciaram e uma boa parte daquelas que iniciaram não completaram o esquema vacinal. Então, é importante que os pais levem os filhos a esses pontos de vacinação para eles estarem iniciando ou completando esse esquema. Então, as crianças, elas precisam também estar protegidas, assim como nós, adultos também. Já ainda falando sobre esse projeto, vacinação nos bairros, como é que as pessoas podem saber qual dia que essa vacinação vai estar em seu bairro? Nós informamos através das nossas equipes de saúde, nossos técnicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e também através do Instagram da Prefeitura. Esse ponto de vacinação, ele é divulgado no Instagram da Prefeitura de Santa Inês.